Olá a todos, hoje venho-vos falar de encomendas e desalfandegamento. Receber um artigo vindo de um local fora do espaço económico europeu pode ser, e é muitas vezes, um novelo de burocracias e custos. Hoje venho dar uma ajuda. Atualmente são muitos os consumidores que utilizam o comércio à distância para fazer as suas compras. E, neste caso, vamos nos referir exclusivamente a encomendas de artigos vindos de um país extracomunitário. Esta vontade de comprar artigos de origem estrangeira pode ser uma prova de esforço, porque implica conhecer a legislação, enfrentar burocracias e custos acrescidos, e ainda lidar com a elevada probabilidade da encomenda ficar retida na alfândega. Primeiro aconselhamos a que faça muito bem as contas ao valor final desta compra. Apesar de haver algumas plataformas que já indicam o custo total da compra, com algo vindo fora do espaço económico europeu, é muito importante perceber se está a fazer uma boa compra. E como é que pode saber? Ao custo do artigo deve acrescentar a taxa à doaneira e ainda acrescentar o IVA para aquele produto. E pode perceber que, muitas vezes, o barato pode sair bastante caro. No site das finanças encontra toda a informação sobre o valor das taxas à doaneiras e do IVA em função dos produtos. No final, deve perceber se fica claro ou não se a sua compra compensa. Se a pós-ponderação percebe que a compra compensa e decide avançar com esta compra, e a encomenda finalmente chegou, é muito provável que receba uma carta registrada do CTT com um aviso de desalfandegamento. Aí é informado de que a sua encomenda foi sujeita a controlo a doaneiro. Sim, ela vai ser aberta e vai ser verificada do seu conteúdo. Isto acontece, apesar de no envóculo poder existir uma descrição do que está no interior e de qual é o valor, mas acontece porque a mercadoria ficou, provavelmente as autoridades consideraram que o que estava descrito não correspondia à verdade. E, portanto, a mercadoria acaba por ficar retira. Os funcionários da Alfanga costumam, então, virar mais os olhos também para as encomendas de maiores dimensões ou ainda que tenham sido enviadas através de correio expresso. Não tem de ser demasiado complicado desalfandegar uma encomenda. O aviso de desalfandegamento pede que sejam enviados para o Serviço Internacional do CTT alguns documentos e dados pessoais. Normalmente é o nome e o número de contribuinte, o destinatário, normalmente são sempre solicitados. Também é pedido a fatura da compra e o comprobativo de pagamento. Mas, no caso de transações online, que é o mais vulgar, não é habitual haver um documento físico. Por isso, as alfândegas aceitam um print, um print screen da compra, um extrato, cartão de crédito ou um comprobativo de pagamento via PayPal. Atenção que, em algum momento, deve também ser indicado os portos de envio, mesmo que eles tenham sido gratuitos. A boa notícia é que, para quem não gosta de perder tempo, pode e deve enviar estas informações através do e-mail que vem indicado no aviso, que normalmente é internacional.ctt.pt. Assim, não terá-se de deslocar à alfândega, em Lisboa, e para quem vive no continente. É tão bem aqui que chegam todas as encomendas vindas dos países fora da União Europeia. Seja rápido enviar os seus documentos, uma vez que o prazo para desalfandegar as mercadorias, sem custos, é de 30 dias. A partir destes 30 dias, os CTT cobram uma taxa de 40 cêntimos por dia, até ao máximo de mais 30 dias. A partir desse período total, os CTT deixam de assegurar que guardam as suas encomendas. Nestes casos, em geral, a mercadoria volta a ser devolvida à origem. Há encomendas que podem ser desalfandegadas, sem custos adicionais. E, portanto, quais é que elas são? São as que são de valor inferior a 22 euros, e que, à partida, têm logo saído e são distribuídas pelo CTT, a não ser que eles suspeitem de ser contra a fação. E também as mercadorias com valor igual ou superior a 45 euros, desde que sejam remetidas de particular para particular, e que não incluam mercadorias sujeitas à proibição. Que mercadorias é que estão proibidas e que não podem ser desalfandegadas? Medicamentos, armas, peças para armas, alguns produtos de origem animal e vegetal, alguns suplementos alimentares e também alguns têxteis. E estes produtos não podem ser libertados pela autoridade aduaneira. Isto porque se tratam de importações proibidas e, segundo a legislação comunitária, não podem ser libertados. Muitas vezes o controle alfandegário é ineficiente. Se, no seu caso, as coisas correram mal e não ficou satisfeito, pode e deve reclamar junto dos serviços alfandegários, mas também junto dos CTT ou mesmo com a DECO. A nós já sabe, na região do Minho, encontra-nos em Viana do Castelo, na Avenida Batalhão Caçadores 9. Pode-nos sempre ligar para o 258810813 ou enviar-nos a sua questão por e-mail para deco.minho.com.br. Obrigada.